Fala pessoal, beleza? Eu sou o Thiago e no vídeo de hoje vamos falar de 5 motivos para você comprar esse cara aqui. Espero que possa ajudar vocês aí que tem dúvida em comprar esse gabinete. E vamos lá pessoal, se inscreve no meu canal, curte aí esse vídeo e não esqueça de comentar se você concorda ou não com o que eu estou falando, beleza? Então sem mais delongas, vamos começar aí pelo primeiro motivo para você comprar ele, que é a beleza pessoal. Com certeza você quando vai ver ali um vídeo ou uma foto, até quando você olha para ele nesse vídeo maneiro aqui, você já vê toda a beleza aí que tem nesse gabinete, tá bom? Esse gabinete aí é um formato de aquário, é um formato bem dinâmico aí com vidro, que vai deixar todo o seu hardware exposto aí pessoal, e vai dar um charme. Ainda mais você usar umas tiras de LED, você usar algumas coisinhas brilhantes assim como eu uso ali, vai ficar bem legal. Para vocês aí pessoal, vai a construção geral aí do gabinete, tá? Quando você vai ver, vai pegar ele, você vai ver ele que ele tem equipado com vidro temperado, tanto nessa parte frontal, quanto também nessa parte lateral, tá bom? São vidros bem grossos e também ele é equipado num chassi em aço, tá bom? Você vai sentir aí pesado quando você pegar ele, tá? Você vai ver que as peças são bem, uma construção bem feita, e vai sentir também alguns detalhezinhos que vai te fazer todo o charme. Tem umas prisilhinhas que tem aqui nas laterais aqui do gabinete, que você pode acionar ela para você tirar o vidro melhor. A parte toda em preto ali do vidro para você segurar. Os pezinhos embaixo que dão uma altura bem legal aqui na parte de baixo do gabinete. Toda a furação ali para a saída de ar. Então com certeza a construção desse gabinete aí é um ponto principal para você comprar ele aí e adquirir esse maravilhoso gabinete Redragon. Bom pessoal, o terceiro motivo vai ser o espaço, tá galera? Fiz até uma colinha aqui para adiantar os números para vocês. Ele está com 435 milímetros de comprimento, 200 milímetros aí de largura e 400 milímetros aí de altura. Então é um espaço bem bacana externa e interna também é bem bacana, tá bom? Ele é um gabinete bem espaçoso e para você poder colocar a GPU de até 390 milímetros, pessoal. Olha isso aí. Então ele tem um espaço bem bacana aí para você colocar a sua GPU de até 390 milímetros sem ela aí bater nos seus componentes ali dentro. Sem falar também, pessoal, uma coisa que eu acho legal do espaço e também entra na parte de construção. Então é a lateral dele ali que tem tipo um degrauzinho para você poder colocar os seus fãs ali e a GPU não bater. Então por isso aí que tem essa parte aí da GPU que cabe 390 milímetros aí o tamanho da sua GPU, tá? A parte lateral também entre aí a placa-mãe e o vidro também é bem bacana, tá? Então você vai conseguir aí ter um espaço bem bacana nesse gabinete. A gente vai ter problema, sem contar, pessoal, essa parte aqui desse lado, que é onde fica a fonte, tá? Ela é um espaço aí que com certeza, se você for que nem eu, depois vou mostrar para vocês, fica tudo emmanhado de fio. Você vai só socar os fios ali, tem a sua fonte ali bem bacana, vai ficar bem posicionada. Você vai poder colocar ali seu SSD, HD. Bom, pessoal, no quarto quesito que você vai poder comprar o gabinete, interessar de comprar, na verdade, né? É o Airflow. Então não adianta nada você ter todo esse espaço, toda essa construção, todo esse cuidado e um Airflow não ser legal, né? Já vi gabinete aí que eu tinha um anterior que ele tinha aí lindo o espaçoso, mas ele não tinha uma saída de ar, né? Um fluxo de ar ali dentro ali bacana. E esse aí é excelente, tá? Ele tem entrada de ar na parte de baixo, na parte de cima, na lateral, na frontal lateral ali, na parte de trás, onde está aquelas ventoinhas, 1,80 milímetros. Então tem muita saída de ar. O Airflow dele é excelente, tá? Você não vai ter problema aí com a parte de aquecimento pensando assim no Airflow. Ele vai caber também aí, pessoal, 3 fãs, né, de 120 milímetros na parte de cima, 3 fãs de 120 na parte de baixo, 3 fãs aqui de 120 também na parte aqui frontal, né, lateral. Você pode colocar também 2 de 80 milímetros na parte de trás, onde está as minhas lá atrás e paralelo também em cima aqui também, onde você pode colocar o SD também. Você pode colocar mais 2 de 80 milímetros, sem contar também se você fazer puxa em puxa nesse lado aqui. Dá pra você fazer até mais 3 fãs, então vai caber o total, se não me engano, 16 fãs nesse gabinete. É muito ar, é muito, desde que você também, né, pessoal, faça aí a saída e a entrada de ar corretamente, tá? Não pode esquecer dessas fãs de baixo mandar o ar pra cima, as de cima mandar pra fora e todas essas aqui pra fora e também até lá pra fora, tá? O único que vai mandar o ar pra dentro, você não pode esquecer que vai ser essas fãs de baixo. Então, se você fizer isso, vai ter um airflow excelente, você vai ter uma ótima ventilação, tanto pra entrada como pra sair aí no seu gabinete e você vai ficar aí maravilhado com essa saída de ar, galera. Bom, pessoal, chegando no nosso último quesito pra você comprar o gabinete, vamos abrir também a parte principal aí, se você quiser comprar ele, que é o preço, galera. Imagina só, você vai levar toda essa beleza, toda essa construção, airflow, tudo que eu falei pra você aí e aí no precinho tem que ser camarada, né? Eu paguei aí R$599 lá antes da pandemia, era outros tempos, né? É, outros tempos, eu sei que custava até menos um pouquinho antes, outras peças de computadores, mas agora até que chegou num preço bacana, esses dias eu coloquei no meu canal ali um link ali, tá bom? Num vídeo que tem aí no meu gabinete também aí, você pode acessar aí em qualquer momento no meu canal. Ele tava R$629, tá? Hoje, na Pichal, ele tá em promoção, tá R$699, vou colocar o link também pra você aí embaixo, pra você não perder essa oportunidade de comprar esse gabinete, tá? E na Terabyte tá R$749. Galera, mesmo esse preço R$699 ou R$749 da Pichal tá excelente, tá? Se você quiser comprar, compensa comprar. Se você teve alguma dúvida sobre esse produto aqui, sobre alguma coisa que ficou pra trás, quantas fãs, watercooler... Ah, fala nisso pessoal, antes de responder a gente vai saber, watercooler, 120, dá pra colocar 360mm na parte de cima, 360mm na parte de baixo não é indicado, 360mm na parte frontal lateral, lá atrás não dá porque só cabe duas fãs de 80mm, o espaço é pequeno. Beleza? Então, dá pra fazer push and pull somente nessa lateral, tá? Eu coloquei um pouquinho errado aqui no watercooler, mas você pode chegar um pouquinho pra cima ali e vai ficar legal. Bom pessoal, que bom que vocês tenham ficado até aqui comigo no vídeo, tô precisando muito de tempo de vídeo, então agradeço a vocês que ficou do começo ao fim do vídeo aí, muito obrigado mesmo. Tamo junto, um abraço, comenta se tiver alguma dúvida, fica com Deus, valeu pessoal!